E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Aconteceu comigo e com minha mãe. Oi, Ana, eu e minha mãe somos fãs suído Matheus, obrigada. Acompanhamos os relatos ao vivo e o Jornal Assombrado também. Ficamos viciadas a ponto de todo dia assistirmos uns 20 relatos, meu Deus! Bom, esse relato aconteceu comigo e com a minha mãe. Pode falar os nomes, meus pais não se importam de aparecer os seus nomes. Vamos lá, começar. Eu era uma bebezinha, no máximo tinha uns 15 dias de nascida. Sempre fui muito apegada à minha mãe e quando era neném, só conseguia dormir do lado dela, sentindo seu cheiro e como sou a mais nova e única menina da casa, minha mãe fazia os meus gostos quando era neném. Minha mãe dormia na ponta da cama, eu no meio e meu pai dormia do lado da parede. E quando eu era neném, o meu pai saía muito cedo para trabalhar. Às vezes saía de madrugada, porque... Saía de madrugada porque nesse lugar onde ele trabalhava, quando o chamava ele tinha que ir, independente da hora que fosse. Pois bem, nesse dia ele teve que ir trabalhar muito cedo. Como de costume, ele acordou, se arrumou, deu um beijo na minha mãe, que na hora que ele a beijava, ela acordava. E nesse dia não foi diferente. Minha mãe acordou e sentiu alguém deitando do lado dela. Deitando do lado dela, ou seja, onde o meu pai dormia. E ela pensou, meu Deus, o fulano voltou a dormir. E falou assim, ô, você ainda está aí? E claro que ninguém respondeu, porque o meu pai já tinha ido trabalhar. Nesse momento, ela sentiu alguém cobrindo ela dos pés à cabeça. Ela ficou apavorada, porque eu estava dormindo atrás dela. E ela só conseguia pensar em mim, porque ela sabia que estava só eu e ela no quarto. Meus dois irmãos mais velhos estavam dormindo no outro quarto, e era impossível ser eles. Minha mãe, muito religiosa, ficou orando e perguntando para Deus quem era. E nesse momento que ela perguntou isso em seus pensamentos, a coisa que a cobriu falou bem perto do rosto dela. Se tu queres ver meu rosto, então abra os teus olhos. Minha mãe, com muito medo e preocupada comigo, apertou ainda mais os seus olhos e orou em voz alta repetindo essa frase. Senhor Jesus, em sua palavra diz que os mortos não voltam à vida, que os mortos estão em sono eterno até a sua vinda. Minha mãe ficou calada por um tempo, orando baixinho, até perceber que o dia amanheceu. Quando deu seis horas da manhã, ela viu que o dia já tinha clareado, levantou da cama, viu se eu estava bem, e foi logo abrindo as portas e acordando os meus irmãos para ir para o colégio. Minha mãe ficou muito assustada com isso que aconteceu, mas continuou orando. Moro em Fortaleza, mas não moro mais nessa casa onde isso aconteceu. Me mudei de lá quando tinha nove anos de idade. Já aconteceu várias coisas nessa casa. Vários relatos dos meus irmãos que viam coisas de madrugada. Aconteceu até de puxarem as cobertas do meu irmão, que é um pouco bruto, e falou assim, ó, solta meu lençol, seu cão, vai perturbar outro. E isso acontecia constantemente. Ainda moro na mesma rua dessa casa onde morava, mas agora a casa onde moro é própria, e essa onde eu morava era de aluguel. Faz nove anos que me mudei dessa casa e não sinto um pingo de saudade de lá. Nessa casa onde eu moro acontecem algumas coisas, mas isso eu vou deixar para outro relato, né, porque esse já está ficando grande demais. Beijo para você, para o Matheus, para os dois lindos filhos, espero que lê meu relato. Manda beijo para mim e para minha mãe. Um beijo para vocês todos aí. Gente, mas será que então a coisa era com a casa ou com você? Com vocês, talvez, mais sensíveis? Ai, agora sentir alguma coisa te cobrindo dos pés, gente do céu, e saber que não tem ninguém. E aí depois escutar falar ainda, se quer saber quem eu sou, abre o olho. Mas nunca que eu abri. Ai, eu não sei o que eu ia fazer. Se eu ficava com o olho fechado, sabendo que aquilo está ali. E o medo de abrir e ver o que é? Ah, eu acho que eu ia fazer a mesma coisa. Ficar com o olho fechado ali e fazendo uma oração, porque... Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.